Música Amor, me acharam nada Pois esse é teu carinho Eu me sinto a vida Eu da tua solidão Oh Ana, ajuda Oh Ana, ajuda Eu nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Minha tormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia a te esperar Você sem me mostrar Quando tudo tiver fim Você vai estar com cara Por alguém sem carinho Terá sempre um filho Dentro do meu coração Oh Ana, ajuda Oh Ana, ajuda Oh Ana, ajuda Oh Ana, ajuda Eu sei que você já não quer meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou Quem você sempre sonhou Mas vou Mas vou Reconquistar O teu amor Todo pra mim Oh Ana, ajuda Oh Ana, ajuda Oh Ana, ajuda A ajuda Oh Ana, ajuda A ajuda A ajuda A ajuda A ajuda Obrigado.